Tantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantant Hoje eu tenho alguma pessoa especial Alexis! Olá Brasil! E Alexis sem o S final Paris, Alexis E hoje eu encontrei meu querido amigo para perguntar ele algumas perguntas sobre o Brasil sobre a noção querida do Brasil Quantos anos você morreu no Brasil? Eu estou no Brasil desde 2004 mas eu fiquei 3 anos fora e voltei, então no total deve ter uns 2 ou 3 anos é muito um homem da grande experiência então provavelmente você está acostumado com o Brasil tipo você sabe comida bebidas pessoas então a gente vai fazer perguntas sobre coisas do Brasil o que você acha, o que você gosta o que você não está acostumado muito pode ser? pode ser polêmico vamos abrir essa pessoa francesa para nós vamos abrir! eu tenho certeza que ninguém entende o que eu falo porque eu traduzo literalmente do russo para o português mas sim, vamos abrir o vídeo vamos abrir! vamos! eu vou fazer perguntas para você você pode responder a primeira coisa que chega na sua cabeça sem pensar? não pode ser cuidado gente com essa regra 1, 2, 3 qual é a melhor camisa brasileira? do Minas Gerais qual é a fruta brasileira que você odeia? aquela grandona que gruda na árvore como se chama? coisas tipo... auriço? sabe o que é grande desse tamanho? jaca! eu nunca experimentou eu só vi na árvore qual é a melhor marca de cerveja no Brasil? cerveja? industrial eu diria original o que eu prefiro o que eu prefiro? o que eu prefiro? mas eu prefiro as artesanais brasileiras maravilhosas é claro eu também eu não sei sobre perguntas sobre novelas porque você fala que você não sabe nenhuma novela brasileira zero e o clone vocês tem novelas brasileiras na rússia? é claro eu acho que muitos anos atrás a gente já tinha quando eu fui para o México para Cuba também lá todo mundo falava no Brasil e novela tal e que não sei o que a gente não vai conseguir ajudar 100 pessoas quer conhecer o Brasil? 3 cidades que ela precisa visitar? Rio de Janeiro para mudar cidade, cidade melhor cidade eu não conheço todo o Brasil mas eu diria talvez para variar Rio de Janeiro que tem que ir Salvador é interessante de visitar achei diferente e depois para ver se ficar talvez eu diria ou Iguaçu para ver ou Manaus também para ver a região lá mas não sei não sei eu prefiro a natureza do Brasil que a cidade é muito bom você gosta de futebol? eu gosto de jogar mas eu não assisto porque tem a segunda pergunta sobre futebol três times de futebol brasileiro que chega na sua cabeça a primeira Corinthians, São Paulo, Flamengo pode ser Palmeiras também serão as primeiras que vêm qual prato brasileiro que você não gosta? que eu não gosto? o que para você é um pouquinho estranho? tem nada muito muito louco assim no Brasil né não tem nada que tipo o que é estranho acho que eu como de tudo eu acho que tem muito mais coisas que é exótico para os brasileiros franceses para eles comerem o que eles acham ruim que para a gente comer aqui sabe? por exemplo mas não tem coisa muito louca assim tipo escargoa essas coisas tripas essas coisas lá acho que alguns brasileiros devem achar um ojo assim a gente já sabe o que falam Oi, próxima São Paulo ou Rio de Janeiro? para as férias Rio de Janeiro para viver São Paulo eu vivo no Rio e São Paulo eu prefiro muito mais São Paulo e eu não sou muito de praia então quando eu morrer lá eu fiquei um ano lá eu fui duas vezes na praia então para mim Rio não vale muito eu acho lindo de morrer é uma das cidades eu vi o mundo dois anos eu acho que é uma das cidades pela natureza uma cidade grande é a mais bonita do mundo é Rio? é, Rio de Janeiro pela natureza joinha para Rio joinha? eu não me lembro como joaninha joaninha eu acho que é isso é, não pergunta para mim próxima sua festa preferida no Brasil? quase todos né porque balada eu acho melhor aqui que na Europa onde eu fui carnaval é uma festa maior festa cultural do mundo todas as festas tá difícil todas as festas eu só adoro festas por favor o Brasil é um lugar você quer festa vá para o Brasil que vai se dar bem entendeu? essa é a minha dica para o gringo que está assistindo esse vídeo você morou em São Paulo quanto tempo? muito no total é onde eu mais morei porque eu morei em São Paulo uns 10 anos mais ou menos muito, muito seu lugar preferido em São Paulo? um bairro que eu acho muito legal é o Ipergizes sim é bem tranquilo é bem você vê criança brincando na rua uma coisa que é muito não normal em São Paulo essa tranquilidade Ipergizes é um dos bairros que eu mais gosto para viver para ir para a festa acho que aqui é o bairro para mim porque são as baladas alternativas eu gosto teatros como comédia sim eu gosto disso próximo qual estado brasileiro você escolheria para Amaral? o que eu falei eu preferia morar em São Paulo então pode ser São Paulo agora que eu sou casado com filhos tudo isso eu prefiro procurar uma coisa mais tranquila e com mais calor sem ter inverno que incomoda então seria talvez mais nordeste eu diria nordestina? próxima pergunta qual seu doce brasileiro favorito? meu doce eu diria açaí açaí? é um doce é um doce sim frutas sobremesa não querido parar é minha sobrinha preferida ah não creme de papai com licor de cassis eu não sei o que é isso creme de papai com licor de cassis é mais em São Paulo que tem sempre que tem no restaurante eu peço isso é tipo é papai batida com é papai batida com com sorvete de creme e depois serve batido assim então tá gelado e depois tem creme de cassis licor de cassis vem da França então é meio que gente por que você nunca falou pra mim isso? eu amo essa mas é porque não é em todo lugar eu percebi tipo no Rio ou Curitiba é uma coisa que é muito raro mas em São Paulo é comum é muito comum eu amo essa sobremesa muito interessante creme de papai com cassis tem alguma sobremesa brasileira que você não gosta? eu não sou muito as pessoas ficam tipo como assim? eu não gosto muito de brigadeiro muito doce mas eu como quando eu vou numa festa sempre tem então eu vou eu prefiro aquele que tem pouco brigadeiro e que tem uma uva dentro sério? eu nunca tinha uma uva inteira você e caimena brasileira é uma uva e tem um brigadeiro branco ao redor você viu um brigadeiro um copo de água sim eles precisam vender com água você é gringa africadeira pega água o que tem no Brasil que não tem na França? pessoas muito agradáveis amizade assim de primeira muito leve de primeira que a gente não tem tem umas festas mas tem frutas tropicais que lá tem mas elas são muito caras não tão boas tem carnaval legal porque carnaval na França tem ah não não tem vamos entrar na lista e você o que tem aqui que não tem na russa? a primeira coisa que chega na minha cabeça jeito das pessoas brasileiras com vida mas tem alguma coisa que tem na França e não tem no Brasil pra você? croissant sem não mexer próxima pergunta muito complicada melhor praia no Brasil na sua opinião a melhor que eu fui a Itacaré no sul da Bahia nunca foi lá muito e também Ilha Grande nossa tinha umas praias nossa água tão transparente lá e peixes Ilha do Compete em Floripa Florianópolis a gente perdia a guia em Maceio também em Maceio eu fui pra uma praia que foi um programa de TV que eu fiz lá e tava muito linda também a cor da água tudo azul em Maceio também eu tenho tantas coisas pra... tem muitas praias tem muitos... é lugar de praia né são muitas... muita costa muita praia tem várias legais né difícil escolher uma se você precisava descrever açaí em 3 palavras o que você vai falar? granuloso diferente e gelado gelado nossa você piora que propaganda disso aí última pergunta cuidado essa é a pior melhor sabor da caipirinha ai não vou te responder essa é muito polêmica pra você eu sou muito papai e mamãe pra mim é limão cachaça com limão e você? por que? você gostou? eu? saque com lixia não lixia? mas eu gosto também abacaxi ou manga abacaxi? mas é diferente essa é a caipirinha que eles bebem no Paraty com maracujá e cachaça ouro eu sei muitos brasileiros que falam exato tipo limão limão capirinha real de cachaça limão só limão exato ótimo gente que pessoa que pessoa muito obrigada pra você me merci beaucoup você não pode partir o momento sobre o canal do Alexi olá Brasil até que veio com a propaganda e eu vou deixar lá embaixo também eu estou indo embora do Brasil depois de todos esses anos eu estou indo agora pra comprar o motorhome pra viajar pela Europa com minha família então vai ser vlog pela Europa depois vamos para a África porque vai ser alguns anos a gente vai ver os seus vídeos o que você está fazendo lá vai ser uma novela vai ser uma novela gente gente vamos ver os outros vídeos todos vocês tchau 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 em inglês e depois começou em português hoje estou vermelha tchau tchau